A Electrolux TF56 é uma geladeira duplex de 474 litros que atende bem famílias de 4 pessoas ou mais. Seu refrigerador possui uma boa quantidade de prateleiras e compartimentos. Também vale mencionar que algumas são removíveis e deslizantes, o que possibilita diferentes ajustes na organização interna. O Freezer Frost Free é um dos maiores do segmento, com 128 litros de espaço interno e o mesmo tipo de prateleiras ajustáveis. O display externo apresenta funções interessantes como Turbo Freezer e Drink Express, além de permitir regular a refrigeração sem abrir a porta, economizando assim no consumo de energia. Se você tem uma família grande e faz questão de um modelo Frost Free com ótimo custo-benefício, vale a pena conferir a Electrolux TF56. Abra o app do Zoom para ver o melhor preço para ela e apenas em lojas confiáveis.